Olá, bom dia, bem-vindos ao AgroNacional, o programa que te leva para conhecer histórias incríveis que acontecem no mundo do campo e como funciona a nossa produção de alimentos. E você vai ver daqui a pouco. O animal sente prazer ao beber água. Isso tem uma relação direta com a quantidade de alimento sólido que ele vai ingerir. Então a gente tem que pensar nessa relação. Se eu espero que o animal tenha uma melhor ingestão de alimentos sólidos e com isso uma melhor eficiência alimentar, ele precisa aumentar o seu consumo de água. Essa granja é totalmente equipada para garantir o bem-estar animal. O Brasil destina corretamente 94% das embalagens do mercado de defensivos. O sucesso é graças a um programa chamado de Sistema Campo Limpo, baseado na logística reversa. Em mais de duas décadas de atuação, o Instituto promoveu a transformação de uma antiga área degradada em uma das maiores reservas privadas do bioma no país, servindo como um grande laboratório para a estratégia de restauração e conservação. Uma das estratégias que nós temos para preservar alimento, estocar, seria comprar o feno, que seria a maneira mais prática de alimentar os cavalos, tanto nas cocheiras quanto no campo. E normalmente a gente recomenda que se compre isso no final do verão. Nesse frigorífico de aves que fica no interior de São Paulo e que também é um dos maiores do país, tudo aquilo que não vai para a mesa do consumidor que sobra durante o abate de frangos, como a pele, ossos, vísceras e sangue, são aproveitados e se tornam produtos importantes. A gente limpa ali as cocheiras, limpa as baias, onde é que nós estamos armazenando essa esterqueira? Então o ideal é que a gente afaste ela de perto dos cavalos, mantém ela longe dos cavalos. Então nós estamos comparando aqui de uma forma bem fidedigna, assim, da forma mais controlada possível, a diferença aí do macho e da fêmea, do ganho de peso do macho e da fêmea. Uma fruta vermelha de origem europeia. O morango é uma planta rasteira, rica em vitamina C, que encontrou morada oportuna no sul de Minas Gerais. Olá, você está assistindo ao Agro Nacional, um programa da TV Brasil em parceria com o Canal Rural. Eu sou Jaqueline Silva e juntos nós vamos sempre acompanhar belas histórias e descobrir muitas novidades sobre o universo agro. Nesse episódio especial, nós vamos rever algumas das melhores matérias da temporada. E começando o programa de hoje, vamos falar sobre a água, uma substância essencial para a vida. A FASU, Faculdades Associadas de Uberaba, desenvolve pesquisas que mostram a importância da qualidade da água na nutrição dos bovinos. Vamos conferir? O pecuarista tem um cuidado enorme com as pastagens, tem um cuidado, uma atenção com a suplementação. E a água, em alguns momentos, é negligenciada. E a água tem uma importância enorme. Por exemplo, se o animal não consome água ou diminui o consumo de água, o consumo de matéria seca dele, o consumo de pasto também será reduzido. E isso impactará no desempenho. Um animal que não consome é um animal que vai ter um desempenho inferior. Quando a gente melhora a oferta de água, e a gente está falando que os bovinos são animais seletivos, eles gostam de beber água de boa qualidade. Então, o que seria uma água de boa qualidade? Uma água potável, que venha de um bebedouro limpo, que venha também em condições de tratamento de água. E isso proporciona o quê? Um aumento da ingestão de água do animal. O animal sente prazer ao beber água. Isso tem uma relação direta com a quantidade de alimento sólido que ele vai ingerir. Então, a gente tem que pensar nessa relação. Se eu espero que o animal tenha uma melhor ingestão de alimentos sólidos e, com isso, uma melhor eficiência alimentar, ele precisa aumentar o seu consumo de água. É extremamente importante que nós atentamos a esse aspecto. Normalmente, os bovinos bebem água em açude. Essa água de açude pode conter patógenos, o animal pode defecar, urinar e, consequentemente, ele pode vir uma patologia relacionada a essa bebida. Então, nós estamos falando que uma água contaminada pode, na categoria de bezerros e até mesmo de vaca, aumentar as chances de diarreia, aumentar o contágio de doença entre os animais, como uma pneumonia ou algum outro micro-organismo, um agente infeccioso de alguma doença. Isso aumenta a contaminação dos animais. Então, é importante a gente sempre alertar pra qualidade da água que está sendo fornecida pros bebedouros, por meio dos bebedouros e também quanto à limpeza desses bebedouros, né? Porque a sujidade, o animal carrega sujidades do coxo de alimento, pro bebedouro é importante que essa limpeza seja feita de forma frequente, pra não inibir o consumo e, consequentemente, prejudicar o desempenho dos animais. É necessário que se tenha processos de limpeza de bebedouro, criar protocolos dentro da fazenda para que seja esse bebedouro, uma vez na semana, esvaziado, lavado, toda a matéria orgânica ali presente seja retirada. Em relação ao confinamento, é necessário que nós tenhamos um cuidado maior. Existe uma maior densidade populacional, mais animais por metro quadrado. Então, ao invés de fazer a lavagem do coxo, a recomendação é que se lave o coxo uma vez na semana, em confinamento é necessário que faça dia sim, dia não, a cada dois dias. Utilizando os bebedouros, nós conseguimos ter água em qualidade para os animais. Isso vai representar um ganho de até 270 gramas a mais por dia. Esse ganho, num final do ano, pode representar até 3 arrobas a mais para o pecuarista. Um outro ponto importante, além da qualidade, é a distância que o bebedouro está do pasto, do piquete. É necessário que haja aí uma distância de, no máximo, 500 metros. Acima de 500 metros, o animal vai ter um decréscimo na sua produção, porque está caminhando muito. Em média, esse animal, acima de 500 metros, há uma diminuição no desempenho de 40 a 60 gramas por dia. Isso vai culminar, no final de um ano, em 21 quilos de perda de peso, o que o animal não deixou, deixou de ganhar peso, por causa que ele está caminhando muito. Então, o produtor tem que ter uma represa, ele tem que ter um tanque, ele tem que ter um local de armazenamento de água, para que ele possa fazer a redistribuição de forma artificial para todo o seu sistema produtivo. Seja qualquer tipo de bebedouro que você vá utilizar, isso traz uma facilidade para você, que é o quê? A forma como você controla a qualidade da água. É muito mais fácil eu controlar a qualidade da água em bebedouros, em coxos, do que eu ter que controlar isso numa represa ou num açude, por exemplo. Então, a hora que você pensa no número de horas que você utiliza para fazer a higienização dessa água, a observação desses equipamentos, ela acaba compensando o investimento, por quê? Porque você acaba tendo uma água de melhor qualidade, por facilitar esse monitoramento quando a gente utiliza de bebedouros artificiais. A água potável é fundamental para a rentabilidade nos sistemas de produção e para o bom desenvolvimento e o bem-estar dos animais. E agora nós vamos até Dourados, Mato Grosso do Sul, conhecer uma granja de suínos. A fazenda Estância Mãe Rainha utiliza tecnologia para garantir uma boa ambiência, ração livre de contaminação e todos os cuidados para o desenvolvimento dos porcos. Vamos ver? Viemos à Estância Mãe Rainha, uma fazenda localizada na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Por aqui, os amigos Neymar e Eduardo construíram há cinco anos módulos de crechário. É aqui que os leitões recebem os cuidados intermediários após a desmama. Eles passam por vários processos aqui, um deles desde a chegada, classificação, por sexo, por tamanho, onde cada um recebe os seus cuidados separados, então assim, cada animal recebe a sua devida atenção, onde tem vários processos até ele completar a fase dele na faixa de 28 a 29 quilos, onde eles são destinados para a terminação. Essa granja é totalmente equipada para garantir o bem-estar animal. Ambiência adequada, comedouros, todas as condições para os animais se sentirem confortáveis. Além disso, a alimentação tem papel fundamental na nutrição dos leitões para que cresçam saudáveis. Eu costumo brincar que a ração do suíno é melhor do que a nossa comida, né? Tem todo um controle de qualidade, né? Uma garantia de produção e chegando até a mesa dele, que é o coxo, né? Onde essa ração está depositada hoje, sem nenhum contato e sem nenhum risco de contaminação. O que nos garante hoje um suíno de altíssima qualidade e sem risco nenhum para a saúde, né? Na granja dos amigos, há um sistema de distribuição de ração para cada baia. Todo o processo de fabricação nosso hoje, ele não tem o contato do humano. Não tem, ninguém toca nessa ração até que ela chegue no comedouro e o suíno coma, né? São sistemas de distribuição todos fechados, né? É um caminhão que traz essa ração dentro de um silo, descarrega no silo da granja e vem através do sistema de distribuição até os comedouros. É onde ela vai diretamente até a boca dos suínos, sem nenhum contato das mãos. Os galpões são todos tecnificados e automatizados. A climatização é fundamental para o bem-estar dos suínos. E entender o sistema é imprescindível para a boa ambiência das granjas. Então a gente aquece o barracão, né? 12 horas antes, com a temperatura desejada para a semana. De acordo com cada semana, a gente tem uma temperatura e o manejo subsequente dessa temperatura. Então é tudo controlado pelo painel. Aqui é os nossos olhos, né? Aqui é a automação, ela é uma pessoa que nos passa tudo o que acontece na granja. E através dela, nós conseguimos tirar o melhor desempenho em climatização. Então o extensionista, pensando na prática, ele tem que entender os conceitos e para conseguir fazer a melhor aplicação deles na prática, buscando o melhor desempenho dos animais. Então isso daqui é uma fornalha, cada galpão tem uma fornalha dessa, abastecido a lenha e a pellet. Então até as primeiras semanas, duas primeiras semanas, os animais precisam desse conforto térmico que é feito através do aquecimento da fornalha. O painel de controle da granja, ele faz todo o controle. Uma vez abastecido o sistema de pellet, ou a lenha, ele estando ligado, o próprio controlador da granja vai ligar, acionar as turbinas para fazer o aquecimento de acordo com a programação de temperatura que os animais necessitam. Os leitões ficam em média 50 dias na recria. Contando com um vazio sanitário, a propriedade recebe seis lotes por ano. Aqui é uma propriedade de aproximadamente 30, 35 hectares. Nós começamos com dois módulos de crechário de 5.400 cabeças, ou seja, um núcleo de 10.800 animais, isso há cinco anos atrás. Há dois anos atrás, a empresa decidiu ampliar o nosso negócio, a gente em parceria dobramos esse plantel. Então nós construímos uma outra unidade, um outro núcleo de 10.800 cabeças. Então hoje aqui a gente trabalha de 22 a 24 mil cabeças em alojamento. Mas para ter um lote bem sucedido, Eduardo sabe bem o que é preciso fazer com maestria. É o manejo que nossos funcionários desempenham. Tem que ter, claro, nós temos aqui a tecnologia dos equipamentos, que nos facilita muita coisa em questão de temperatura, de ambiência. E os funcionários são dedicados assim exclusivamente aos animais. Então é um cuidado diário, se você não ter esse cuidado, tanto na parte de doenças, que é importantíssima, o funcionário tem que identificar isso com rapidez. Os empreendedores que há pouco tempo eram bancários, trocaram a cidade pelo campo. Mas não é motivo para arrependimento, não. Muito pelo contrário, o negócio deu certo. Além de muito trabalho na estância Mãe Rainha, a fé não passa batida. Somos devotos da Mãe Rainha e sentimos assim que é importante a gente, além do trabalho, do dia a dia, trazer um pouco da espiritualidade na propriedade. Então o nome casou bem com o nome. Realmente o sucesso desses empreendedores mostra que valeu a pena trocar o emprego no banco pelo trabalho no campo. E você aí, já ouviu falar no sistema Campo Limpo? Ele é um programa do governo federal focado na logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas. Agricultores, indústria, fabricante, comerciantes e poder público desenvolvem ações coordenadas que garantem a destinação correta das embalagens. Vamos conferir. Quando o assunto é reciclagem de embalagens de defensivos, o país do futebol entra em campo e dá uma goleada. O Brasil destina corretamente 94% das embalagens do mercado de defensivos. O sucesso é graças a um programa chamado de Sistema Campo Limpo, baseado na logística reversa, ou seja, no recolhimento desses materiais após o término dos produtos. Só que para que isso aconteça, todos os elos da cadeia precisam cumprir suas responsabilidades. Quer ver só? O primeiro é o agricultor, que tem que lavar, inutilizar e armazenar essa embalagem na propriedade rural e devolver em até um ano, contanto da nota fiscal. O segundo elo é o comerciante, que tem que receber essa embalagem no local onde ele fez a venda do produto ou credenciar postos ou unidades para fazer intermediar esse recebimento. Uma vez essa embalagem estando dentro do posto e atingindo determinado volume, o terceiro elo é acionado, que é a indústria, no qual ela recolhe essas embalagens e leva para um destino ambientalmente adequado, no qual essas embalagens voltam à cadeia das embalagens. O papelão é 100% reciclado, as tampas voltam 100% a ser tampas de embalagens de agrotóxicos. E o quarto elo somos nós, o poder público, que temos o trabalho de fiscalizar, conscientizar e fazer o controle de todo esse sistema de devolução. Para se ter uma ideia, desde o início do programa, em 2002 até o ano passado, foram evitadas, por exemplo, as emissões de 899 mil toneladas de gases de efeito estufa, o que corresponde a mais de 15 mil viagens em torno da terra de caminhão. Além disso, se essa emissão de gás carbônico tivesse acontecido, será necessário plantar 6 milhões e meio de árvores para compensar. O meio ambiente agradece a iniciativa. É importante a destinação dessas embalagens para evitar contaminações não intencionais. Então existe uma sobrecarga ambiental relacionada ao descarte inadequado dessas embalagens. Elas iam parar em cursos de água, iam ser enterradas, iam ser também queimadas. E a partir daí, provocando uma série de resíduos com possíveis contaminantes, que poderiam fazer contaminações na saúde das pessoas e no meio ambiente. O estado do Rio de Janeiro tem um trabalho pioneiro nesse quesito. Que é o controle informatizado dessas embalagens, no qual o agricultor vem devolver essas embalagens. E a partir daí é dada uma baixa no sistema informatizado que o estado possui. Onde está todas as embalagens que esse agricultor tem que devolver. Em todo o território nacional, são 411 unidades centrais e postos de coleta das embalagens do sistema Campo Limpo, sem contar com mais de 4 mil locais itinerantes para recebimento do material. Então, mais uma vez, e silenciosamente, a agricultura está dando um exemplo para toda a cadeia de suprimentos que nós temos no Brasil. Então, o sistema é um caso de sucesso dentro da sustentabilidade. Então, era um resíduo potencialmente perioso, receito de mercado, que é ambiente contaminando rios, contaminando águas, contaminando o solo ou o próprio ar. E agora está voltando para ser novamente embalagem agrotóxico. Então, a economia que gera, tanto a nível da pegada de carbono, quanto também da evitada de desgastar recursos naturais que estão tão necessários para todos nós, eu acho que é um exemplo que a agricultura está dando, mais uma vez, silenciosamente, um exemplo a todas as outras cadeias que nós temos no mercado. É, o Brasil, mais uma vez, como referência mundial na sustentabilidade, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa, reciclando materiais que poderiam prejudicar o meio ambiente e ajudando a economia. Agora, nós vamos até o litoral norte de São Paulo, conhecer o Parque das Neblinas, reconhecido como reserva da biosfera da Mata Atlântica. O parque abriga centenas de espécies como a onça, o veado catingueiro, o gavião carrapateiro, a jaguatirica, entre tantas outras. A ação envolveu mais de 60 proprietários de terras e realizou dezenas de oficinas de manejo com a comunidade. As oficinas de manejo aqui no parque, elas foram acontecendo, elas vêm acontecendo desde 2008. Que a princípio nós começamos com interesse na compra dos frutos da Jussara, para fazer o plantio e dar continuidade ao plantio da Jussara aqui dentro da área. Mas a pesquisa nos trouxe algumas informações e principalmente em relação à polpa. Então nós começamos a introduzir e conversar com esses proprietários que a polpa da Jussara poderia ser um elemento que pudesse incrementar a renda desses proprietários. E aí a gente começa a olhar a floresta e valorizar a floresta em pé. Com isso vem também o cambuci, que também é um fruto nativo. E hoje nós percebemos que os proprietários têm também outras necessidades de informação. Então hoje a gente fala não só de frutos nativos, a gente continua falando de valorização da floresta em pé, mas a gente fala também de manejo da propriedade. Em mais de duas décadas de atuação, o Instituto promoveu a transformação de uma antiga área degradada em uma das maiores reservas privadas do bioma no país, servindo como um grande laboratório para estratégia de restauração e conservação. O local é reconhecido como o posto avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica desde 2006. O programa Homem e Biosfera da Unesco abriga mais de 1.200 espécies de fauna e da flora já registradas no local, sendo quatro delas novas para a ciência e 24 com algum grau de ameaça. É importante que você pense o Parque das Neblinas da porteira para fora e de que forma essa comunidade do entorno pode se integrar às estratégias de conservação. E uma delas é você trazendo ex-caçadores, ex-extratores ilegais de Palmito e Jussara para dentro do parque, atuando como monitores, atuando como guarda-parques, função importantíssima na atividade. É importante que em cada ação que você tenha, quer seja de projeto científico, quer seja de simples compra, que você direcione esse trabalho para que a comunidade possa participar diretamente. E dessa forma, cerca de 50% do recurso que o Parque das Neblinas movimenta, o recurso financeiro, voltam para a comunidade do entorno. O bioma tem modificado diretamente a vida de quem trabalha no parque e também de quem vive no nosso planeta. Eu acredito que o ser humano, como ele é parte da natureza, eu acho que só basta despertar o olhar para que essa convivência seja cada vez mais harmônica. Então nós temos diversas tecnologias e que não são tão inovadoras, né? Se a gente for perceber, e são simples, né? Então existe uma forma simples de se conviver com a natureza. Basta a gente observá-la e buscar essa harmonia aí, que é super possível. Um trabalho cheio de significado e recompensa. Trabalhar com os frutos da natureza, hoje em dia, para mim, é o meu modo de vida, né? É o que traz o sustento para mim, para a minha família. E para a gente é o que faz sentido hoje, né? A gente estar aqui conscientizando o pessoal, não desmatar mais, né? Deixar a floresta de pé e a riqueza que a gente tem, né? A sustentabilidade é muito importante, com certeza. Não só para a gente, mas para as próximas gerações, né? O trabalho do Instituto Ecofuturo na gestão do Parque das Neblinas é muito importante. E além de preservar a Mata Atlântica, o parque também é uma ótima opção de turismo sustentável. Vamos agora até o interior de São Paulo, na cidade de Tietê, conferir algumas estratégias para minimizar os problemas da seca na alimentação de cavalos. Quais as estratégias que você pode imprimir na fazenda para minimizar os efeitos da seca para a tropa, para os animais de lida, para os animais atletas? Mas, afinal de contas, os animais da tropa também têm que comer e sofrem com essa escassez de alimentos. Nós estamos sentados na boia para falar desse assunto, né, Mário? Já, já, seca. Pois é. O capim perde qualidade. Nós estamos no sudeste, né? Eu acho que quem está no sudeste, centro-oeste, ele vai passar por essa realidade, que é uma diminuição da incidência de chuvas aí a partir de maio. E, invariavelmente, nós ficamos sem pastagens para os nossos cavalos, né? Então, uma das estratégias que nós temos para preservar alimento, estocar, seria comprar aí o feno, que seria a maneira mais prática de alimentar os cavalos, tanto nas cocheiras quanto no campo. E, normalmente, a gente recomenda que se compre isso no final do verão, que é quando o pessoal que produz feno, produz em grande quantidade, normalmente enche os estoques, eles botam isso no mercado e os preços costumam baixar. Então, essa época é uma excelente época para se estocar com alimento para os cavalos aguardando o inverno. Que é o que a gente está vendo, inclusive, aqui. Exatamente. Nesse alas. Ô, Mário, e agora, tem tipos de alimento? Nós temos feno, nós temos pré-secado, nós temos a silagem, enfim. Tem estratégias mais caras, tem estratégias mais baratas, tem planejamentos mais eficientes nesse sentido? Sim, com certeza. Bom, o mais tradicional deles é o feno, quer dizer, é o capim que o cavalo normalmente come, geralmente família dos sínodons, tifto, costicrose e gigas. O feno nada mais é que o material desidratado, preservado por desidratação. Normalmente, ele é verde, mas em função da luminosidade, ele acaba ficando amarelo. Então, ele tem esse aspecto de palha, mas ele é bastante nutritivo. Esse seria o mais tradicional. Depois, uma opção ao feno, nós temos o pré-secado, que seria a conservação dele como uma silagem. Ele é conservado com o pH baixo e a Nairobiose, são aquelas bolas grandes envolvidas por plástico. Funciona muito bem, é uma coisa nova e a gente vem há pouco tempo usando nos cavalos isso. Não faz mais do que 20 anos que nós começamos usando o pré-secado nos cavalos. É melhor usar o azevem, porque o azevem tem mais açúcar, ele consegue baixar o pH, transforma o material em uma coisa mais segura, do ponto de vista sanitário para os cavalos. O pré-secado de azevem é melhor que o pré-secado de sínodo. E uma outra opção também, agora, que nós estamos entendendo melhor como é que funciona, é o uso da silagem nos cavalos. O volumoso é o alimento mais seguro para os cavalos, né? Então, principalmente os fenos são muito seguros. O feno pode ser feno de capim ou pode ser feno de alfafa, que eu vi em algum lugar, tem um feno de alfafa. Isso, mais lindo ali. Então, é o seguinte, vai chegar um momento em que a pastagem, em função da, principalmente, diminuição da temperatura, falta de água e diminuição do comprimento do dia, a pastagem vai crescendo cada vez menos e os cavalos começam a consumir mais rápido do que ela cresce. Quando vai chegando nesse momento, seria ideal a gente pensar numa suplementação. A suplementação com minerais, ela deve ser feita o ano todo. O sal mineral, nós já falamos em vários programas sobre isso, a importância, como é que faz, tudo. Então, a suplementação do volumoso, ele deve ser feita quando o pasto começa a não crescer o suficiente para atender a demanda dos animais. Como é que a gente percebe isso, Marco? O momento de retirada dos animais é quando o pasto atinge 10 centímetros. Quando a gente percebe que o nosso pasto chegou perto dos 10 centímetros e nós não temos outro pasto para mover esses animais, para fazer a rotação, isso é um sinal que necessita suplementação. Então, nesse momento, nós temos sim que fazer uso de alguns, no caso, feno, algum alimento preservado. Em anos, como nós estamos vindo aí, de período seco muito intenso, extremos, é fundamental o cara ter um bom planejamento profissional para passar bem esse período. Sem dúvida. Nós, a gente vem observando, Marco, cada vez os invernos estão mais secos e rigorosos. Nós passamos dois invernos difíceis e verões que não propiciaram o crescimento vegetativo do feno. Dificultou muito, demorou demais para chover. Quando chovia, chovia muito intenso e aí o sujeito não conseguia fazer o feno. Isso aí fez com que os estoques baixassem, os preços subiram muito e nós chegamos ao ponto do inverno passado, o feno chegou a ser comercializado por 30 reais, um fardo de 10 a 12 quilos. Isso aí é um valor que dificulta muito para o criador e vai impactar muito forte no custo de produção. Então tem que estar preparado. Então é planejamento. Então é comprar quando? Quando tem a maior oferta e a maior oferta justamente é na saída do verão. Quando está terminando o verão, os estoques dos produtores vão estar cheios. É um bom momento para comprar, talvez reconseja um preço mais barato. Essas dicas são ótimas para os criadores de cavalo que devem sempre estar preparados para o período de estiagem. E ainda no interior de São Paulo nós fomos até um frigorífico que reaproveita partes das aves como pernas, ossos, vísceras e peles para produção de farinhas voltadas para o mercado pet. Vamos conferir? Nesse frigorífico de aves que fica no interior de São Paulo e que também é um dos maiores do país, tudo aquilo que não vai para a mesa do consumidor que sobra durante o abate de frangos como a pele, ossos, vísceras e sangue, são aproveitados e se tornam produtos importantes, contribuindo com a roda da sustentabilidade. Eles são processados internamente também, em um sistema específico para ele, e eles são gerados então as farinhas, essas farinhas que são feitas posteriormente, matéria-prima para a ração pet, dos cães e gatos. Tiago me explica que existe uma diferença importante entre aquilo que é chamado de resíduo e produto. Dos resíduos sólidos industriais que nós temos, o mais comum e que é gerado em maior quantidade, sem dúvida, são os orgânicos. Os orgânicos, a gente classifica eles em lodo, principalmente da estação de tratamento de fluentes, resíduo da linha verde e sobras de refeitório, casca, sobra de alimentos. Então, esses constituem a grande gama de resíduos gerados, na faixa de uns 60%. O restante dos resíduos a gente classificaria como sobras do processo, então que são penas, o sangue e as vísceras não comestíveis. Esses são produtos, a gente denomina produtos e não resíduos. No caso desses produtos, que mais tarde vão virar outro tipo de matéria-prima, existe um cuidado especial que começa na linha de produção. Então, eles são enviados, a gente chama, fábrica de farinha e óleos. Então, temos a linha da pena, que acaba sendo hidrolisada em digestores, com água ou sangue. Então, nós temos a farinha de pena hidrolisada e uma outra linha, que é denominada a farinha de víscera. Então, toda a víscera é encaminhada para esse digestor, ele é cozido e depois moído e ele recebe uma secagem. Então, vira uma farinha e essa farinha depois é destinada para a ração animal, pet food. Todo o ciclo começa e termina dentro do próprio frigorífico. O plástico, que também está presente no processo, é reciclado. Todo o resíduo que chega, hoje é gerado aqui na unidade, ele é separado. Tem uma central específica para tratar desses resíduos. Então, ele é segregado, prensado e depois destinado para reprocesso. A caixa é um exemplo, que a caixa onde vem as gaiolas, onde vai os animais, que são coletados animais, a ave viva. Então, quando a gaiola, ela chega no fim da vida útil, ela é reutilizada, um novo processo e ela vira uma nova caixa. Ou seja, a gente não perde nada do material utilizado, que é o caso plástico. Quem acompanha esse trabalho de perto, sabe que a tarefa de cuidar do meio ambiente está sendo cumprida. Como gestor ambiental aqui da unidade, responsável por todos esses processos que a gente acabou mostrando, é muito gratificante, porque além da gente desenvolver o trabalho aqui dentro da empresa, e ver que a empresa em si, ela busca melhorar cada vez mais nos processos, e não pensa só em produzir, mas também é muito forte essa questão de sustentabilidade. Então, a gente recebe investimentos da empresa para adequar processo, para a gente conseguir melhorar os nossos processos aqui, de maneira que cause menos impacto para o meio ambiente. Então, assim, para a gente, como gestor ambiental, é muito gratificante e engajador. Essa realmente é uma ótima iniciativa em que nada se desperdiça, tudo se transforma. As moscas são uma praga na vida dos cavalos e podem, inclusive, transmitir doenças graves. Você vai aprender agora técnicas simples, que podem ajudar a minimizar esse problema. Uma boa limpeza das baias e o afastamento dos animais das exerqueiras são algumas das soluções. Muitas vezes os criadores observam uma grande quantidade de moscas nos estábulos, na acomodação dos cavalos. Isso, às vezes, é um problema sério. E a gente trouxe essa dúvida para o Ricardo responder para a gente. Ricardo, essa quantidade de mosca, ela tem a ver com o tempo, o verão? Como é que é isso aí? Marquinho, as moscas atormentam o mundo dos cavalos. É bem complicado, todo mundo, sempre a gente, toda semana a gente recebe alguma pergunta sobre isso. E é muito difícil lidar com as moscas. Mas tem algumas estratégias que se a gente adotar, elas vão ser benéficas para o bem-estar dos cavalos. Por exemplo, o que dá para fazer? Quando a quantidade está muito grande? A primeira coisa é a gente observar a limpeza de onde ficam esses animais. O manejo de exerqueiras. Então a gente limpa ali as cocheiras, limpa as baias. Onde é que nós estamos armazenando essa exerqueira? Então o ideal é que a gente afaste ela de perto dos cavalos. Mantenha ela longe dos cavalos. O manejo de exerqueira é fundamental. Segundo, limpeza das baias é de lei. E depois também você tem algumas estratégias que você pode usar. Algumas iscas artificiais naturais ou artificiais que atraem as moscas e deixam ela na armadilha. É claro, tem algumas ferramentas para usar. A gente gosta muito de trabalhar com essas iscas que atraem as moscas. E essa questão da remoção do esteco é importante. Total, de principal importância. Tem que afastar porque senão não resolve. Se não, não resolve. Eles vão estar ali em cima. Fica atento onde é que você vai. Por exemplo, se você tem uma propriedade, você quer montar ali umas cocheiras para cavalo, dá uma olhada se não está perto de uma granja ou perto de uma sinicultura. Onde é que ficam os dejetos. Tenta fazê-la um pouco mais afastada para ficar mais tranquila em relação às moscas. Como você viu aí na matéria, é fundamental mantermos os cavalos em um ambiente confortável e livres da presença de moscas. Vamos ver agora um estudo que está comparando a diferença do ganho de peso entre bois e vacas para a produção de carne. A pesquisa é importante para entender como deve ser feita a valorização de investimentos em fêmeas e machos. Vamos conferir? Tem crescido muito no mercado brasileiro, na pecuária nacional, a produção de fêmeas com o intuito de produção de carne, a terminação de fêmeas para o abate. E, obviamente, que isso acaba sendo também objeto de estudo e pesquisa para entender, e o Gustavo está aqui para a gente falar sobre isso, qual que é a rentabilidade que fique, que está de ano, e uma breve comparação também com o macho. Aqui, ao fundo, é um pouco desse estudo. Do lado de lá da seca, nós temos os machos, e do lado de cá, as fêmeas. Está bonito, inclusive, viu, Gustavo? É, o gato está bonito, né? Esse ano, aqui na nossa região, está chovendo bem, tem outras regiões que não estão assim, mas a gente está sendo abençoado com um ano bom de chuva. Mas, voltando ao estudo, né, que é o nosso assunto que interessa aqui agora, esse estudo, Marquinhos, é bem isso. A gente está, esses animais, são filhos do mesmo todo, durante a gestação foi tudo semelhante, pariram, ficaram nas mesmas condições. Então, nós estamos comparando aqui, de uma forma bem fidedigna, assim, da forma mais controlada possível, a diferença aí do macho e da fêmea, do ganho de peso do macho da fêmea, né? Já existem vários das literaturas, mas às vezes você pega animais de diferentes rebanhos, então é complicado. Então, aqui, o estudo está nos mostrando, desde o nascimento, a gente vem monitorando isso. O que a gente já enxerga? Que os machos ganham aí, na média, 18% a mais do que as fêmeas. E esse ganho, ele vai abrindo, à medida que esses animais vão aumentando na idade. Porque quando eles são jovens, as diferenças hormonais de macho e fêmea são menores. Agora, que esses, os bois, os machos, já estão virando boi, estão passando a puberdade, é que essa diferença vai abrir. Mas nós vamos monitorar isso aí até o abate. Mas uma coisa muito interessante que esse estudo está dando, nós estamos fazendo ele, são vários lotes, a gente pode medir o ganho por animal e o ganho por área. E está apontando exatamente uma coisa muito peculiar, porque o ganho por animal, macho, até hoje, 18%, parcial. Mas a gente tem conseguido colocar 20% a mais de fêmeas em quantidades de fêmea do que em macho. Está até um pouquinho a mais de lotação em um ano, para manter a mesma condição de passo. Mas mais fêmeas. Então você tem mais fêmeas ganhando um pouco menos de peso. Menos machos ganhando mais peso. Em resumo, o ganho por área está muito parecido. Tanto de macho quanto de fêmea. Com uma leve tendência até a das fêmeas ser um pouquinho maior. O que eu acredito que o produtor, no futuro, vai ter que, assim, à medida que a gente tiver esses dados, entender, colocar o preço em cada um deles para ver na sua situação qual é o seu melhor negócio. Agora, Gustavo, essa diferença, esse ganho em lotação, esse ganho em produção de arrobas por hectare ao ano, seria o que tem chamado a atenção? Porque nós temos visto muitos projetos, às vezes até mudando o foco, focando na produção da fêmea, tem sido essa tônica? Você acha que isso tem sido fotomotivador? É, eu acho que, assim, de uma forma, o produtor tem aquele sentimento, ah, a fêmea roda mais rápido e tal, só que o que mais tem levado o produtor a ir para a fêmea e não para o macho, são duas coisas que estão tracionando essa mudança do mercado. Uma é que hoje você tem uma cotação de novilha diferente do que vaca, né? Vamos falar assim, quando você abate uma novilha... O mercado mudou para isso. O mercado mudou para isso. O mercado se ajustou para isso e, realmente, isso justifica essa valorização diferente do animal. Digamos assim, não um animal meio sanguiano, mas uma novilha gorda tem uma cotação diferente do que a da vaca e, realmente, isso se justifica. Então, você tem uma remuneração, mas o que capitaneou mesmo foi a questão do ágio, do preço da reposição, né? Muita gente fugiu do macho porque estava pagando um ágio mais elevado e foi para a fêmea. Aí tem vários, ah, a fêmea roda mais rápido, a fêmea gira mais rápido, tem propriedade pequena. Então, isso tudo ok, só que a gente precisa entender economicamente dentro desse cenário. Eu acho que o que o estudo vai mostrar é justamente isso. O meio do caminho é esse, você compra por esse, você tem lá. Por quanto eu compro? Quando ocorrer o ganho vai ser dessa forma e por quanto eu vendo? Cada um vai ter sua conta, cada um vai ter seu modelo e cada um vai ter seu negócio. O negócio é ajudar o cara a fazer essa conta, né? Porque essas variáveis que variam, né? Elas interferem na conta e isso é muito regional. Depende de onde o cara está, depende da disponibilidade, de tudo. Mas ajudar ele a fazer a conta. Exatamente, perfeito. Eu falo que assim, um trabalho, não adianta ele ter ali no final dele, e alguns não me interpretam, mas não adianta eu ter ali a conclusão econômica. Porque ela, assim, é sempre com viés econômico, que é igual nós estamos fazendo. Só que se você botar a conclusão econômica hoje, daqui a 30 dias ela pode ser outra. Porque o preço da reposição muda, o preço da engorda muda. O que a gente tem que fazer é a relação do que acontece. Então o que a gente quer fomentar o produtor? As diferenças em ganho são essas, em lotação são essas, produz mais por área, menos por área, entrega desse jeito. Então está aqui o resultado. Põe seu número para cada uma dessas fases e enxerga qual que é o melhor para você. Por exemplo, o que a gente estima que vai acontecer aqui. Esses animais estão aqui terminando a recria deles, a pasto. Eles vão ter um período de engorda, que no nosso modelo vai passar por um confinamento. Poderia ser uma terminação intensiva a pasto, é um modelo que pode ser qualquer um. Mas vamos passar pelo confinamento. Nós estimamos que a gente vai conseguir o peso ótimo de abate dessas fêmeas, que é o redone de 15 para 16 arrobas, com 60 dias de coxo. E o dos machos vão gastar 100 dias de coxo. Então você tem que ver assim, como é que está a comida? Eu estou num ano de milho barato? Milho está caro? Então assim, não existe uma receita única. Existe sempre um desenho produtivo e a gente tem que ver economicamente qual que é o melhor caminho para aquela situação que nós estamos vivendo. Legal. Vocês vão tocar aqui com um sistema intensivo de produção. Vai para o coxo. Exatamente. Está numa recria intensiva e depois vai para uma engorda também. Para os machos ali, 21 arrobas dentro do conceito 777. Exatamente. E o macho, porque assim, o produtor brasileiro aprendeu que ele tem que explorar a carcaça. Então esse é um caminho sem volta. Tem que encher. Tem que encher, tem que aproveitar. Se dizer que são animais muito jovens, mas que tem que encher, tem que aproveitar esse potencial produtivo dele. Eu acho que assim, acho que é um desperdício que a gente faz quando a gente abate um animal que ainda não está nesse ponto ótimo dele. Eu não estou falando de ter excesso de gordura, nada disso, mas eu tenho que aproveitar o potencial produtivo dele desde que ainda esteja, ainda tem uma resposta econômica. Mas essa eu acho que é uma lição que o nosso produtor já vem mostrando que ele está fazendo ela muito bem feita e que vem melhorando, subindo o peso de carcaça, entregando demais cada vez melhores aí para a indústria de gordura. Legal. Então é o seguinte, nós vamos continuar acompanhando. O Gustavo vai continuar nos municiando de informações sobre esse trabalho aqui e a gente conta para vocês mais para frente. Mas ó, já tem relações interessantes, né? Pesa 18% a mais, mas cabe mais firme. Vamos ver onde é que essa conta vai nos levar. Por enquanto, obrigado, Gustavo. Valeu. Nós estamos de olho para saber os resultados desse estudo tão importante para os produtores brasileiros. E agora vamos até a cidade de Senador Amaral, no sul de Minas Gerais, conhecer uma fazenda de morangos. Uma fruta vermelha de origem europeia. O morango é uma planta rasteira, rica em vitamina C, que encontrou morada oportuna no sul de Minas Gerais. Mas por que por aqui? O motivo do sul de Minas ser considerado polo na produção de morango é o clima. A cidade de Senador Amaral, por exemplo, é a mais alta do estado e a segunda mais alta do Brasil. Essa lavoura aqui está a 1.570 metros de altitude. Lavoura cultivada pelo André há 27 anos. Paulista de Jundiaí, ele busca pela excelência na produção. É o que a gente sempre fala, a gente não tem certeza de nada, né? A gente só tem certeza que tem que fazer o melhor. Toda vez procurar um solo melhor, procurar uma adubação melhor, procurar uma muda melhor. Principalmente a parte da muda. É uma parte que praticamente 70% da tua produção, hoje, ela foca na qualidade da muda que você está plantando. Porque se você plantar, não adianta você ter uma terra boa, uma adubação boa, tudo de primeira qualidade, com uma muda com baixa qualidade. Então isso vai te comprometer a produção. E como a gente tem uma produção que chega a levar mais de um ano, um ano e meio, até dois anos na produção do mesmo pé, o fundamental é a muda. Então a gente tem que focar na muda sempre das melhores qualidades. As cultivares usadas por aqui são melhoradas geneticamente, para que possam atingir tolerância a diferentes fatores. A maior tolerância a patógenos que acabam atacando a parte aérea da planta, principalmente folhas, flores e frutas. Por isso é muito importante que os produtores de morango tenham muita atenção às cultivares que eles vão optar para realizar o cultivo. Estarem atentos às novas cultivares que estão chegando, com maior tolerância a esses patógenos e por si, o melhoramento é um fator chave no produtor, porque diretamente ele vai estar direcionado ao manejo que o produtor irá realizar no campo de produção, principalmente com a diminuição da utilização de defensivos e como também, indiretamente, diminuindo os custos de produção, além de estar produzindo uma fruta de melhor qualidade. Além do cuidado com a muda, a produção do André é integrada, um processo com alternativas ao sistema convencional de produção, com o objetivo principal de racionalizar o uso de defensivos, estimular o equilíbrio do ecossistema e manter a qualidade e a segurança do produto. Crescendo o uso de produtos biológicos, isso é uma tendência mundial, de produtos que são base de bactérias, de fungos, que combatem insetos, combatem outros fungos e bactérias que não têm residual. Então, você pode aplicar o produto, induzir uma resistência à planta, até matar o inseto e, com isso, você deixar de usar o químico. Então, você consegue fazer esse trabalho e aí vem a parte do manejo integrado, que é onde a gente trabalha, que é essa questão de ensinar o produtor a enxergar o problema antes de estar muito atacado. Então, ele consegue fazer esse manejo, conhecer a doença, conhecer o inseto, a praga e saber a hora certa de entrar com o controle. Um outro fator que entra em cena é a rastreabilidade para garantir segurança nos morangos. Para o aspecto que vem, os produtores têm se empenhado bastante de um tempo para cá, é essa importância de desmitificar o fruto, a cultura lá no mercado, como um uso de agrotóxico exagerado. Então, essa rastreabilidade, o produtor tem um caderno de campo, isso faz parte do manejo integrado também. Então, ter esse caderno de campo, anotar tudo o que é feito na lavoura, tudinho, e você ter esse histórico dentro da propriedade. Então, para você não ter esse problema de se acontecer alguma identificação de algum problema que ocorreu, tanto na lavoura como pós-colheita, você saber identificar onde foi um problema em determinado lugar. Em qual lavoura, qual área, se eu tenho vários produtores numa área só, em qual produtores que ocorreu o problema. Então, ter esse histórico. E aí o consumidor consegue ter acesso a essa parte. O tempo de produção de cada peltra passa um ano e a produtividade média na lavoura é de 1 kg a 1,5 kg de frutas por planta. Alta produtividade que contribui para que a cidade de Senadora Amaral seja responsável por 50% da produção de morangos do país. Números que tendem a aumentar se depender do amor que o André tem pelo cultivo. Eu falo por mim que você tem que ter muita teimosia, que é para você poder chegar a algum ponto da sua vida, você falar, olhar para trás, que valeu a pena. Porque os desafios são enormes, enormes. Acho que, sim, passou várias vezes vontade de parar e desistir ou fazer alguma outra coisa, mas eu nunca desisti. Eu sempre fui muito persistente. Eu sempre acreditei nisso aqui. Eu sempre... Eu sabia que isso aqui tinha muito futuro e como tem ainda. E é uma coisa que não dá para falar. Só tem que ir todo dia, acordar e ter o amor do que você está fazendo. É impressionante como uma única cidade é responsável por 50% da produção de morangos do país. E essa foi mais uma edição especial do Agro Nacional, uma parceria da TV Brasil com o Canal Rural. Semana que vem estaremos aqui te esperando com mais conteúdo sobre o mundo do campo. Mas você também pode assistir ao nosso programa na TV Brasil Play e nos seguir nas nossas redes sociais da TV Brasil. Um excelente dia para você e até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri